A nossa busca é obter o melhor produto em cada categoria de preço. Nós produzimos o História com o intuito de ser o grande Merlot, o grande ícone do vinho brasileiro. Atingimos, não posso querer dizer que eu sou o grande, mas sou um dos grandes vinhos Merlot do Brasil. Elaboramos uma linha chamada Identidade, que vem de Encruzilhada do Sul, que é o novo terroir do Brasil, onde temos plantado sete varetais diferentes, onde elaboramos harina arnoa, antielota, marcelã, malbec, cabernet franque, turiga nacional, periquita, esses aí. E o espumante de vocês, nota 10? Nota 10, o consumidor é que acaba dizendo, e em concursos, o nosso 130, que é o ícone da nossa porta-bandeira da casa, ela recentemente, no último concurso, Efervescentes do Monde, ganhou medalha de ouro como o melhor espumante do mundo. Então, é um produto que a gente tem orgulho de dizer, dá muito trabalho. 36 meses de cave, ali evoluindo, maturando, mais quase 60 dias remoagem, copíteres, mas nos dá muito orgulho quando a gente vê o resultado, que no ponto final, há premiação técnica, e principalmente o consumidor brasileiro já tomou como gosto do produto. E a geleia, o cabernet Sauvignon e o malbec, para o meu amigo, que é gourmet, o que ele vai fazer? Geleia, o cabernet Sauvignon e o malbec, foi um projeto elaborado a partir dos nossos vinhos, que temos a matéria-prima, que eram produtos de qualidade muito boa, e pensamos, por que não traduzir para o segmento gourmet? O segmento gourmet é um segmento, tanto profissional quanto hobby, em grande crescimento. Então, o nosso segmento foi o quê? Fornecer aos profissionais um produto de boa qualidade e que seja inusitado, que não encontre-se em qualquer lugar do mercado. Obrigado. 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 Obrigado.